Nestas imagens feitas por celular, funcionárias do PSM da 14 aparecem escoando a água que invadiu salas e corredores do hospital. Momentos depois, a escuridão tomou conta do lugar. Faltou energia e o gerador do pronto-socorro não funcionou. Acompanhantes de pacientes contam que o apagão durou cerca de três horas e deixou todos desesperados. Essa chuva aí, mano, faltou energia. A molhada falou assim, pode se preparar que daqui a pouco vai descer um monte de presunto. Falou assim mesmo, porque não tem energia. Alagou tudinho e quem precisa do oxigênio, não pôde que não tinha energia. A equipe de reportagem não pôde entrar no hospital, mas de fora registramos o pátio do estacionamento das ambulâncias ainda molhado. Quem saía do pronto-socorro reclamava do mau cheiro e das péssimas condições do local. Eu teve que me deitar na cadeira e levantar meus pés para não ficar com meu pé de molho dentro d'água, né? Esta mulher reclama também da falta de médicos e ainda denuncia a situação de cadáveres abandonados no PSM. Os mortos estão ali, as pernas estão ali, bate todo o mau cheiro para cá. A gente suportava as pernas, só enrolado num pano, não enterraram. Tem uns cinco dias que estão aí as pernas das pessoas que eles amputam e estão ali as pernas e bate o mau cheiro horrível. A gente fica sufocado aqui com o filho da gente doente. O amigo de Guilherme passou a noite toda à espera de um neurologista. Disseram que eu atender oito horas, já vai dar dez e nada. Tem energia, já faltou no prédio? Energia, faltou, ficou um caos lá dentro. O diretor do Sindicato dos Médicos esteve no PSM da 14 de março. Hoje o que aconteceu, no amanhecer do dia, faltou luz e o gerador próprio do pronto-socorro não entrou. Causando uma situação muito perigosa, porque muitos aparelhos, inclusive respiradores, dependem de energia elétrica. Eles têm bateria própria, mas que tem um prazo determinado. Depois essas baterias também não funcionam mais. O sindicato denuncia sempre essas questões para forçar ou estimular, para usar uma palavra mais amena, os gestores a tomarem as providências necessárias. Em relação ao médico particularmente, já estivemos conversando com esse novo prefeito, em duas oportunidades pelo menos, e com o secretário de saúde, no sentido de solucionar problemas sérios. Obrigado. Obrigado.